O que eu tenho é que eu não tenho prato em mim, mas o que eu tenho é que receba nesta manhã o bom livro de Cristo. Eu não tenho prato em mim, mas receba através da minha vida, através da sua vida, o que nós temos de melhor. Afinal, você e eu precisamos de falar o nosso melhor. Amém? Amém. Agora, o problema, sempre é o problema, não é? O problema é que às vezes nós não exalamos o nosso melhor. O problema é que às vezes a gente exala o nosso melhor. Eu não estou me colocando como Judas aqui e nem estou me chamando de Judas. Mas nesse mesmo texto, nós temos um contraste entre duas pessoas. Uma pessoa, uma mulher, ela não está preocupada com as circunstâncias. Ela não está preocupada com valores. Ela não está preocupada com o custo. Ela não está preocupada com as pessoas com o que elas pensarão. E ela se permite exalar o seu melhor. Ao passo de uma outra pessoa, decide ser quebrada para exalar o seu melhor. Pedro não está preocupada com o que ela não está preocupada com o que ela não está preocupada com as circunstâncias, com as pessoas, com o seu próprio interesse. Judas não queria ser quase que ela não está preocupada com o que ela não está preocupada com as circunstâncias. As circunstâncias existenciais da nossa vida. E aí, ao contrário, eles não têm o que eu tenho de pior. As minhas piores, mas elas. Temas, injúrias, fofocas, disse-lhe-disse, porfias e etc. Veja, Judas, enquanto aquela mulher quebrava-se, para o seu momento lápis, Judas se quebrava para o pior da sua vida. Mas graças a Deus, o evangelho de Cristo Jesus é graça. E aí, quem sabe, você e eu, no decorrer desta semana, a gente, em lugar de ser vaso de alabastro, a gente acabou sendo quebrado por as circunstâncias da nossa vida. Quero dizer para você que Cristo Jesus, ele não tem prazer em apagar o pavio de funega. Ele não tem prazer em quebrar a cana ferida. Vou contar uma história para você, que talvez você já tenha conhecido. O sapo do escorpião. Certa vez, o escorpião aproximou-se de um sapo que estava na perda de um rio. O escorpião veio fazer um pedido ao sapo. Sapinho, você poderia me carregar até a outra margem desse rio tão largo? O sapo respondeu, só se eu fosse idiota, Você vai me picar, eu vou ficar paralisado e vou afundar. Diz o escorpião, isso é ridículo. Se eu picar assim, ambos afundariam-nos. Confiando na lógica do escorpião, o sapo concordou e levou o escorpião nas costas. Enquanto nadava para atravessar o rio, no meio do rio, o escorpião cravou o seu ferro no sapo. Atingindo o teu veneno e já começando a afundar, o sapo voltou-se para o escorpião e perguntou, Por quê? Por quê? Ao que o escorpião é descanteu? Porque eu sou o escorpião. E essa é a minha natureza. Irmão, graças a Deus, porque o evangelho de Cristo Jesus... É amor, misericórdia, graça e perdão. Isso porque... Ele conhece a minha natureza. Ele conhece a tua natureza. Ele conhece a natureza do escorpião. Sabe, às vezes, às vezes, às vezes, nas nossas relações, nas nossas igrejas, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso meio social, a gente acaba fazendo como a crise escorpião. Mas por quê? A nossa natureza. Paulo diz que isso é uma luta constante. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque a escorpião é a nossa natureza. Às vezes, se a gente até quer ser o vaso, ela basta. Né? Mas... Em lugar de essa nova nossa melhora, a gente é quebrado pelas circunstâncias da nossa vida. Pelo nosso ego, pelo nosso eu. Eu posso, eu faço, eu amo a Deus. Eu não abro mão, eu não perdoo. Eu não amo o que eu sou. E aí, é nesse ponto que a vida nos quebra. E aí, meu irmão, quando a vida nos quebra, não há a menor função de nós exalá-lo do nosso melhor. Quando a gente é quebrado pela vida, pelo nosso ego, a gente acaba exalando o nosso pior. Mas, graças a Deus, graças a Deus, que em Cristo, nós temos a possibilidade de fazer tudo de novo, para fazer novo. Fazer tudo novamente, para fazer novo. Aleluia isso. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, não havia nada de bom em mim. Se você me conhecesse há 18 anos atrás, só Jesus. Só Jesus. E às vezes, a gente está aqui dentro da igreja, e a gente acha que a gente conhece, mas aí, no decorrer daquela semana, é um deslizinho. Mas Cristo faz tudo novo nesta manhã. Aqui, a lavagem pela palavra. Cristo pode nos poivicar nesta manhã. Não só lavar, mas nos lavar, e pôr em nós, vasos de alavagem, o seu bom perfume. Você lembra daquela mulher adulta? Ela não tinha nada de bom para exalar. Nada de bom. E as pessoas, ainda, a queriam quebrar. Mas Jesus disse para ela, onde estão os meus acusadores? Eu também não te condeno. Você é um fardo de alavastra. Desai-me de manhã. Talvez, você esteja aqui esta manhã, irmão, com aquelas talhas, lá da, do transformar de água em um vinho. Lembra? Aquelas talhas. Tinha nada de bom ali. Só água suja. Só sujeira. Olhando, nós, imagina, colocar, beber um conteúdo daquelas talhas. Talvez, a gente esteja assim, no nosso dia a dia, com aquelas talhas. mas Cristo, que é uma naturalidade, em você, fazia de Deus, desta manhã, para que o teu interior, possa fluir, possa jorrar, aquilo que você tem de melhor, que é o bom e o fim de Deus. Que possamos, a exemplo, daquela terra, exalada, nosso velho. E aí, se na tua cabeça, aí agora, né, vem algum pensamento, querendo te acusar, de algo que aconteceu, eu tenho que ver esta semana, ou até, eu tenho que recorrer para esta manhã, a gente é tão falho. Às vezes, no caminho aqui para a igreja, a gente desuíza e tal. Mas eu quero dizer para você, que ainda assim, neste momento, Deus que conhece o teu, no meu coração, Ele pode fazer com que você, não se quebre pela vida, mas que você seja quebrado por Ele. Que você, decida se quebrar, como aquele faz o meu avalço. E ainda, agora, nesta manhã, você tem a possibilidade, de exalar o meu melhor. Porque para isso, fomos edificados, por Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Nós possamos pensar sobre isso, nesta manhã. Manhã de ceia. Sabe, Paulo, ele diz, examine-se, pois o homem é assim mesmo. Não precisa examinar a sua vida. Você não precisa examinar a vida de ninguém. É um outro exame, agora, você mesmo, com Deus, aí, olhando para dentro de si mesmo, para dentro de si mesmo, e vendo, o que é que está contido em você. qual é o teu conteúdo, o que é que você pode exalar, nesta manhã. E aí, a gente tem parte com Cristo. A gente não precisa deixar de ter parte com Cristo, a gente precisa ter parte com Ele. A gente precisa exalar o nosso melhor. Irmão, e a minha palavra, a palavra de Deus, através da minha vida, para você, esta manhã, é, que nós possamos exalar o nosso melhor. Mas, ainda, que pelas circunstâncias dessa vida, você tenha exalado o seu pior, nesta manhã, entenda e creia, que Cristo Jesus, através do Espírito Santo, que está nesse lugar, pode fazer com que você exale o melhor. Tão somente necessário é, que você decida, ser quebrado, ser quebrado, por Ele. E quando se quebra, não se quebra, para que nós atinjamos, o momento, aps da nossa vida. O momento em que as pessoas, serão alcançadas.